O que é o jovem? O que é o jovem? Isso que se dá preferência para os jovens não é bem uma verdade, porque depende do cargo, depende da posição. Tem muitas posições, muitos cargos que você precisa de uma pessoa que tenha experiência. E é difícil você encontrar uma pessoa com experiência suficiente em um jovem de 30 ou até mesmo de 40 anos. Então, depende muito da posição que a pessoa vai ocupar. Tem cargos que a pessoa precisa estar, já como a gente diz, madura para ocupar esse cargo. Isso quer dizer ter muita rodagem já durante a vida, ter vivido muita coisa, ter passado por muitas dificuldades e muitos sucessos. Então, saber realmente ter mais conhecimento e mais vivência. Depende. Então, cada caso é um caso para alguns cargos se buscam jovens e para outros se buscam pessoas de mais idade. Tchau. Tchau.